Muito bem, estamos aqui com o vereador Gentil Oliveira, vereador que está vindo também acompanhar aqui o processo de vacinação. Aos poucos está baixando também a faixa etária, agora a partir de hoje, 85 anos, de 85 anos para cima, a população já está sendo vacinada. É um avanço a cada dia, correto? É uma alegria para nós saber que a vacina está se estendendo às faixas etárias. Começamos com a vacinação, temos acompanhado desde o início, na faixa etária acima de 90 anos e a procura não foi tanta. Mas agora, como baixou mais a faixa etária para 85 anos, no sistema de drive tour, a gente vê que realmente está aumentando muito a procura. Isso é muito bom porque gradativamente a gente vai conseguindo imunizar a população de acordo com a sua prioridade. Então, é motivo de alegria para nós e eu, como vereador, sempre estou aqui para poder acompanhar e fiscalizar para que possa realmente fluir o andamento da vacinação e, de alguma forma, também estar contribuindo. Ok, então, vereador Gentil Oliveira, muito obrigado. Obrigado. Vereador acompanhando aqui o trabalho da vacinação. Então, são 50 vacinadores que estão aqui no ginásio de esporte do governador João Castelo. Os profissionais fazem o acompanhamento. À medida que as pessoas vão chegando, a vacinação acontece no serviço de drive-thru. Em seguida, as pessoas são liberadas e o fluxo acontece. Obrigada, senhora. Obrigada, senhora.